Música 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 O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Ou o que eu sou? Eu sou? O que eu sou? Ou o que eu sou? Eu vou te dar para a超ou Perceito, beijo, beijo É isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Tente no mundo, só quem deixa a foto do outro Tente no ônibus, só quem tem de esforço Tente no ônibus, o legal que tá com a racia Tente no ônibus, só quem te fecha nesse patão Tente no ônibus, só quem fecha com o bonde Tente no ônibus, só quem tem de esforço Só quem tem de esforço O que foi boa Gmandam é medo Gatantos Tente no gym CTRB Tente no cagul Tente no a рист Tente no Real Tente no E aí 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 E aí